O mundo lembra hoje uma doença que só no Brasil acomete cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas. Estamos falando do Alzheimer, que é a mais frequente forma de demência entre os idosos. E para falar sobre esse assunto, hoje nós recebemos a gerontóloga Cristina Ribeiro, que também é professora da UDC Anglo. Professora, seja bem-vinda aqui ao UDC Notícias. Obrigada, obrigada pela oportunidade. Fale-nos sobre essa doença, o Alzheimer. É muita gente que sofre com isso aqui também em Foz do Iguaçu ou não? Isso, sim, muitas. No geral, é a demência que mais acomete os idosos. Então, ela vem crescendo a cada vez mais, a cada ano que passa. E isso é algo que preocupa, porque ela precisa ser melhor diagnosticada. Então, nem todo esquecimento é Alzheimer. É uma demência do tipo Alzheimer. Quer dizer que outras doenças também fazem as pessoas esquecerem, mas não é Alzheimer. Isso, e às vezes nem é doença. Então, assim, se acontece, por exemplo, no dia a dia, você vai, sai de casa e vai pegar algo no carro. Aí você chega no carro, ai, o que eu vim fazer aqui mesmo? Isso é comum, né? Não é comum? É muito comum. Ah, eu estou com Alzheimer. Não, não é isso, né? Então, assim, hoje, de alguma maneira, tem uma banalização, né? Acham que, ah, é porque é idoso e esqueceu, está com Alzheimer. Não. Então, nem todo esquecimento é Alzheimer, né? A doença de Alzheimer. Mas ele precisa ser averiguado. Como é que faz para saber se é Alzheimer ou não? Precisa ir primeiro ao geriatra, né? Um médico especialista no idoso, nas doenças do idoso. Ou um profissional da neurologia, um médico neurologista, né? Então, até assim, um clínico geral que tenha essa abordagem mais geriátrica, né? Mais voltada para o estudo do idoso. Ele é capaz, né? De fazer alguns testes. Ou mesmo, assim, porque eu falo do médico, né? Da questão dele pedir exames de imagem, né? Então, por exemplo, a ressonância magnética. É hoje um exame que comprova, né? Porque se for uma doença de Alzheimer, tem como a gente olhar, né? Comparar os hemisférios, ver como que está a questão dos giros cerebrais, né? Então, são vários marcadores que hoje a gente já tem para realmente diagnosticar a doença. E aí, sim, começar um tratamento efetivo. E a partir de que idade é mais comum o Alzheimer aparecer? A partir dos 60 anos, né? E após, assim, a partir de 65, a cada 5 anos, o idoso tem mais chance de desenvolver uma demência. E para aquele que já tem, a cada 5 anos, piora a situação ou não? Primeiro, tem que ser feito um diagnóstico efetivo. Para realmente ver, é a doença de Alzheimer? Porque o que eu vejo, assim, na prática, é que existem equívocos nesse diagnóstico. E, às vezes, tratam achando que é a demência do tipo Alzheimer ou alguma outra doença e não a doença de Alzheimer. Então, hoje já existem tratamentos efetivos. Então, o uso de medicamento, atuação de uma equipe multidisciplinar. Então, o psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, atenção ao cuidador. Então, se esse tratamento for feito, tem como os efeitos e as consequências diminuírem um pouco. Não vai reverter a memória da pessoa. Não, não vai reverter. O Alzheimer não tem cura. Não tem cura. E ele é uma doença, né? É uma doença neurodegenerativa. Então, vai piorar cada vez mais. Isso é uma certeza. E como que a família vai tratar com esse doente, essa pessoa idosa que sofre do Alzheimer em casa? Tem que ter muita paciência, primeiro de tudo. Tem. Tem que ter muita paciência e tem que ter um esclarecimento do que é a doença. Porque, às vezes, o que a gente vê é que, muitas vezes, o familiar acha que o idoso está... Não, ele não acredita que ele está fazendo isso. Assim, como se fizesse uma brincadeira. Ou não, não acredito que ele esqueceu isso. Então, assim, de fato, parece óbvio, parece que é inacreditável que ele esteja fazendo aquilo. Então, o que acontece é o início, um acometimento da região do hipocampo. Hipocampo é a região próxima aqui das têmporas, né? Que é uma região onde fica... O hipocampo é responsável pela memória imediata. Então, tudo do dia a dia, de imediato, que exige a memória, a pessoa vai perdendo. Então, ela pode ter chance de sair de casa e, às vezes, não lembrar como que volta, né? Do caminho de volta. Então, essas coisas do dia a dia, isso ela vai esquecendo. As lembranças do passado, não esquece? Esquece, mas demora um pouco mais. Porque a progressão da doença no cérebro, ela acomete um pouquinho mais tardiamente a memória tardia. Entendeu? Então, por isso que, assim, os cuidadores e familiares, eles precisam muito ser informados sobre a doença. É o nosso principal foco quando a gente fala da doença de Alzheimer. Porque o paciente esquece. Com o tempo, ele vai esquecendo. Ele vai esquecer do filho, do cônjuge e o familiar. Então, ele tem que ser orientado. Muitas vezes, em estágios, assim, bem avançados da doença, é indicado a institucionalização. Então, que o idoso vá para uma instituição de longa permanência, né? O que a gente chama de um asilo, um lar. Ou que tenha um cuidador 24 horas. Para ficar acompanhando ele em todas as funções. Para ficar acompanhando ele em tudo. Todas as funções. Existe alguma forma de prevenir o Alzheimer? Isso. Hoje, o que a gente tem são hipóteses, né? Hipóteses, assim, baseadas em evidência, né? Assim, baseadas em algo que a gente vê que dá resultado na prática, mas não é nenhuma garantia. É um alimento, é um tratamento. Isso. Então, a gente tem uma alimentação saudável, né? Isso a gente já sabe isso de cor. É importante. Então, o que é importante. O controle do colesterol. Então, já tem pesquisas que falam que o colesterol alto, colesterol ruim, né? Ele pode afetar, pode contribuir para o aumento da proteína que causa o Alzheimer, né? Aumento da proteína beta-amiloide. Que essa proteína, ela impede o funcionamento normal do cérebro. É isso que é uma das causas, né? Uma das hipóteses do Alzheimer. A questão também de atividade física. Então, porque tudo que faz bem ao cérebro, faz bem ao coração, né? Tudo que faz bem ao coração, faz bem ao cérebro. Então, assim, você está fazendo uma atividade física, você oxigena mais o cérebro. Então, isso ao longo do tempo é bem importante. A questão de reserva cognitiva tem dado, assim, é algo que vem se pesquisando bastante. Que é o quê? Quanto mais a gente estudar, trabalhar cognição, memória, seja de qualquer maneira, como a leitura, jogos para memória, trabalhar, ter uma cognição, concentração, enfim, né? A área cognitiva ser bem estimulada. A gente pode criar uma reserva cognitiva que ao longo do tempo pode prevenir o aparecimento da demência. Ou pelo menos, se tiver a demência, os efeitos da doença, eles vão ser menores. Então, vai retardar um pouco. Ou até assim, de alguma maneira, eles podem camuflar até o diagnóstico. Porque a pessoa, quando ela tem uma cognição, uma intelectualidade mais avançada, se ela esquece de uma palavra, ela substitui por outra, né? Tem até um filme bem interessante que chama Pra Sempre Alice, que há pouco tempo saiu nos cinemas. E ele fala dessa questão, né? Então, que é um caso precoce, mas que desenvolveu Alzheimer e a atriz, ela tinha, né? Assim, ela representou quem tem uma cognição mais avançada. Então, tudo isso ajuda, né? E a questão de projetos de vida, né? Então, assim, você ter projetos, metas, isso dá um vigor maior, uma motivação, a pessoa se cuida mais, diminui o risco de depressão. Então, tudo isso pode diminuir o risco dela ter a doença de Alzheimer. Tá aí uma série de dicas, então, pra tentar atrasar um pouco, ou então prevenir até o Alzheimer. Começamos aqui com a professora Cristina, que é também professora da UDC Anglo e é gerontóloga. Tem esse cuidado sempre com os idosos. Obrigada pela entrevista. Tá, eu que agradeço. Obrigada. Estamos à disposição.